Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição, boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Venha mais um vídeo de gás que temos mais um dia aqui no csgo.net, tô com o Oliver, com o M9 e com o Selin, mas eu acho que o Oliver tá drogando a net dele aqui. Olha o que o cara drogou, mano. Olha, que cagado, velho. Nossa. E, guys, Selin e o M9 e o Oliver, vai passando o call aí, mano. Vamos cortar hoje com esses presentes do Alin aqui. Principalmente a Unia, quero falar de A Unia. 1 a 4 caixas. Então, vai no AK ali, ó. 3 caixas. 3 caixas do AK, beleza. 3 caixas do AK, beleza. É difícil. Alta é 1%. É. É difícil. É difícil, mas não é possível não, cara. Eu achava que era menos. Vamos ver. É, fica o Oliver. 24. 24? É difícil, mas não é possível. Ele é impossível, é quase da alta. 13%, é um pouco menos. Caraca, ela vale menos que a AK e a porcentagem... Ah não, é um pouco mais. E veio. Ela é de 2. Veio, 17 dólares. Pagou as 4 aberturas. Boa. E mais, Oliver? Verdeu pro aqui que você continua. Quanto será o Bloco será? 14%, ó. Beleza. Pra Gloco eu ganho. A Gloco é verdade, mano. A Gloco sempre vem, cara. É. Vai ser linkal. Caraca, você vai nao de 10. Abre pra mim. Três, semanal de 10. Três, semanal de 10. Três, semanal de 10. Mano, vai vir pra você, Sam. Vou até atacar. Vai vir uma Operatriz. Não, vai vir uma Operatriz. Não, uma Operatriz. Fala, cara. Caraca. Você não é RM9. 4, se quiser passar a copa pro pergunte pode passar, tá? Não, não. Por enquanto, vamo, vamo, ó. O que? Vai, vai. Três bumbum. Três bumbum. É pra abrir toda e ver seu bumbum? Pera aí. E aí E aí E aí Não Aí é Oliver Verdade cadê a caixa da Split? Acho que tiraram também velho Ainda tem quantas? mano essa aqui tem uma caixa de faz um ano que eu não abro em cara mano a UPS imóvel, é UPS imóvel, é UPS imóvel olha, Profit não, olha, olha o Oliver man não foi Profit vai, essa ali vai, deixa eu ver abre uma essa ali é ali bateu a vermelhinha ali butcher quatro essa ali é foda hein mano vou dar uma faca pra você agora mano, essa caixa aqui tem bastante faca velho cara, prejuízo qual M9? uma ELO ó, Profit, ELO uma só? certeza? puta, baratinho uma ou quatro? é, até três, três, três três, bora lá mano, vai vir pra gente uma P90 M9 cara, vai vir uma M4 acimosa mano cara, na moral no nome da screen, morte por gatinhos é muito nada a ver né cara ó prejuízo qual agora Selim? só beijo mano, só beijo só beijo, devagar, devagar, devagar abre essa caixa aí, essa nova em 7 dólares aí é, eu fiz um vídeo antes testando essa caixa é boa, quatro? quatro, vai ela só dá Profit com o 9.3 mano, eu ganhei duas Alps dessa daqui ó seguida ó deu prejuízo olha Bitcoin mano, eu fiquei triste que a Bitcoin cravou em 4 dólares cara, quantas? podia ter cravado em 27 dólares né mano, melhor preço né é eu vou até, mais quatro né ó 666 o que agora é? 9 ou 7? uma semanal, só do uma semanal lá uau é é 2 olhinhos 2 olhinhos 2 olhinhos foi Selim, foi 2 olhinhos, não foi? foi? é 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 Profit 9 e 12 Profit você continua, Selim mantém essas aí 3 mano bonitaide? cara, eu amo hot rod ah o cliente não chamou assim móvel a hot rod passou é quase é eu acho que uma faca aí de 9 dólares é é meu primoramento tem de 90 dólares uma faca de 9 dólares aqui de 9 dólares? qual? cara eu não vão pegar esse estilete aí fudu 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 agora lá, não é possível que a M9 vai ganhar de novo não é é tá achando que bruxaria pega duas vezes a M9 mano, nós abrimos caixas hoje aqui com a calvinha de inscritos ripamos sem dúvida só calvinho, tô ligando calvinha calvinha legalzinha, só que a gente tomou preso demais cara vou fazer o seguinte galera, vamos recuperar tudo para os perdidos aqui ó com tudo a nada vamos sair hoje aqui com tudo a nada do site ai com saldo a porcentagem tá menos agora tá diferente ó 300 hum é 33% com saldo agora deixa eu vamos ver aqui atualização estranha essas 33% eu não curti muito mas vai vamos tentar vai bora vai dar duas chances escolhe uma escolhe uma eu sei lá cara eu escolhi a não deixa eu sair com a M9 vai M9 tudo a nada vai m9 porra aqui m9 6% pesa no coração mas sempre dá bom velho 100 dolinhos vai M9 uma faca pra gente 6 dolinhos uma faca vai vai não dá não dá nem na vibe tá tudo alto cara aí tá assim ó fora M9 bora 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 M9 vai M9 joga uma comba ai não veio o gás mas tá bom ele vai pegar mais 500 ele tá bom saiba num profite com a faquinha de 500 pau aqui mano essa faquinha vai dar até mais então é isso gás fica um like se inscreva até a próxima e fui dá um tchau aí pessoal valeu tchau